E aí gatinhas, o vídeo de hoje vai deixar vocês com água na boca, disso eu prometo. Vocês estão vendo isso daqui? Não é de mentira não, hoje eu vou ensinar a fazer o frappuccino, o famoso frappuccino, famoso e caro, frappuccino do Starbucks, que é uma bebida de chocolate com café. O Starbucks é uma franquia que não tem aqui na minha cidade, infelizmente, e eu sou muito viciada no frappuccino de brigadeiro. Gente, esse vídeo também faz parte do projeto 4 em 1 que tá rolando aqui esse mês todo, com os youtubers Bruna TV, Amanda Azevedo e Carol Alves. O tema de hoje é receitas. Então no canal de cada uma vai ter uma receita muito gostosa que vocês precisam testar. Vamos aprender o frappuccino do Starbucks hoje? Antes de comer essa receitinha, já se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. E se você também é uma pessoa que é apaixonada no frappuccino da Starbucks, clica em gostei, porque a partir de hoje vocês não vão passar mais vontade. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos começar pelo café. Se na sua casa já tiver café pronto, pode usar esse mesmo. Mas se não tiver e você não souber, ou se você é uma criancinha, você pode pedir pra sua mãe te ajudar nessa parte. Eu tô usando a cafeteira elétrica, que é muito mais fácil pra quem não sabe fazer. Eu fiz mais ou menos uns 250ml de café e não coloquei açúcar. Coloquei o café nas forminhas de gelo e levei no congelador até endurecer. Agora a gente pula pra parte do chantilly. Eu gosto de usar esse de caixinha porque é muito mais rápido. É só colocar na batedeira. A minha batedeira é vintage. E você vai bater até conseguir a consistência que você quer. Reserve o chantilly na geladeira. E bora pro próximo passo. Você vai precisar de uma barra de chocolate ao leite. Deixa ela um pouquinho na geladeira pra endurecer. Não precisa ser uma barra gigante dessa, tá gente? Pode ser uma menorzinha. E você vai ralar pra fazer raspinhas de chocolate. Coloca num potinho e leve na geladeira. Assim que os cubinhos de gelo de café ficarem prontos, você já pode começar a montar o seu frappuccino. Pra isso você vai precisar de 250ml de leite, de preferência integral. E o chocolate em pó, que é próprio pra receitas, não é o achocolatado. E começa colocando no liquidificador o leite, os cubinhos de café. Se você não é muito fã de café igual eu, não precisa colocar muito café. E duas colheres de chocolate em pó. Você vai usar a opção pulsar do seu liquidificador pra ir quebrando as pedrinhas de gelo. Depois que você perceber que virou uma mistura homogênea, abra o liquidificador e coloque as raspinhas de chocolate. Não coloque tudo, deixe um pouquinho pro último passo. E novamente eu vou usar a opção pulsar, porque eu não quero que esse chocolate derreta. Quero que fique os pedacinhos de chocolate ainda no meio. E agora é só montar o copinho. Se você não tem o copinho de Starbucks, você pode usar o que você tiver na sua casa. Eu vou colocar o frappuccino, deixando uns dois dedos da beiradinha do copo, pra gente completar com o chantilly. E por cima do chantilly, eu vou colocar as raspinhas de chocolate que eu reservei. E pronto, é só fechar o copinho, colocar o canudinho e beber em seguida, bem geladinho. Chegou a hora da gente experimentar o nosso frappuccino. Ai, eu acho que depois desse aqui eu vou fazer mais um, porque tá muito gostoso. Tá muito parecido, dá pra matar a vontade de frappuccino. Se você tá de dieta, você também pode adaptar isso aqui pra uma versão light. O copinho eu guardei da última vez que eu fui no Starbucks. Porque eu deixei de decoração aqui no meu quarto, porque eu acho o copinho muito fofinho. Então eu quis aproveitar pra usar ele pra nossa receitinha de hoje, pra ficar assim com mais cara de Starbucks. Bem chique, bem fina. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. E agora é hora de assistir o vídeo das outras meninas. Que vai tá aqui nos cards, na descrição do vídeo e também na tela final. Me segue lá no Instagram pra gente ficar mais pertinho, que é a Gabriela Capone. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.